Olá, gente linda! Paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E eu voltando aqui com o resultado do monovinhar que vocês estavam esperando. Mas primeiro eu tenho que explicar o que foi que aconteceu, o que eu demorei. No mês de agosto que eu comecei, que eu publiquei o outro vídeo pra vocês, infelizmente a minha mãe sofreu um pequeno acidente em casa, idosa, 80 anos, e teve que ser internada, mas infelizmente ela não resistiu. Quando foi no final do mês de agosto, no dia 29, ela faleceu. E eu já coloquei vídeo aqui no canal pra vocês e acho que já tá todo mundo sabendo, né? Então é lógico que no mês de agosto, que foi quando eu publiquei o vídeo, e prometi voltar 30 dias depois, eu não mexi com nada de cabelo. Nada de nada de nada de nada, absolutamente nada, não tive cabeça pra isso. Foi quase 30 dias dentro do hospital, direto, e não mexi com absolutamente nada de cabelo. Então eu comecei a mexer com o monovinhar pra crescer cabelo quase um mês depois de que eu tinha... Praticamente um mês depois de que eu tinha publicado pra vocês que eu ia estar fazendo o cabelo crescer com o monovinhar. Mas, quando eu comecei assim, direitinho, usar todo dia, já tive pergunta lá no Instagram, né? Que eu falo pra vocês aqui, os comentários são bloqueados, que eu não tenho tempo pra ver, mas no Instagram você consegue falar comigo, e todo mundo perguntando, mas como que usa mais isso e aquilo, e sabe? Porque tem muita gente nova, não tem gente... Há muitos que estão entrando agora, não viram meus vídeos de 15 anos atrás de monovinhar, né? Mas assim, 15 não, deu 13, né? 13 anos de monovinhar. Não viram esses vídeos mais antigos e tem dúvida, porque praticamente não tem mais vídeos sobre isso aqui. Então, o que eu falei, eu vou mostrar no próximo vídeo, antes de eu mostrar o resultado do crescimento, eu vou mostrar pra vocês. Então eu pego o vidrinho do monovinhar, normal, né? Todo mundo conhece? Abro ele direitinho, coloco ele dentro de um conta-gotas. Eu tenho sempre assim, vidrinho de adoçante, vidrinho de qualquer outra coisa que apareceu, aí eu coloco, né, bonitinho assim, pra não confundir com nada de outra coisa. Esse daqui que eu coloquei o primeiro, eu comprei seis, né? Então eu só usei um e meio, porque o segundo tá aqui ainda. Usei um inteiro, que tava nesse conta-gotazinho aqui, que essa boquinha é enorme, né, gente? Não dá pra usar, abrir esse negócio aqui e usar, não. Ele cai inteiro. Então eu coloco no meu tônico capilar, eu coloco em todos os produtos que eu vou usar no cabelo, tá? Principalmente assim, creme de pentear, algum óleo, alguma coisa que eu passo fora do cabelo, porque ajuda a fortalecer as pontas e a engrossar o cabelo. Então eu coloquei esse, ó, esse eu usei inteiro, tá bom? Que foi o primeiro e esse é o segundo que eu abri. E aí eu coloquei aqui na embalagem do adoçante, não, ali a marca, sem fazer propaganda. Aí ele, eu usei... Aqui tem metade com mais um pouquinho, vai, usei menos da metade. Então dá pra eu continuar usando esse aqui o resto do mês, não vou precisar abrir outro. Então, deu pra entender? Coloco no conta-gotas e dá pra colocar assim, coloca assim na palma da mão também, assim na palminha da mão, puro, esfrego no cabelo, no dia seguinte, né, vai dormir, no dia seguinte você lava o cabelo normalmente. Eu, às vezes, nem no dia seguinte, porque se eu lavar o cabelo, por exemplo, na quarta-feira, eu passei na segunda. Então na segunda-feira eu vou, passo o monovinho direto no couro cabeludo, deixo passar terça-feira, na quarta eu lavo. Então é assim, a minha rotina de monovinho é essa, todo mundo já sabe. Uso pouco shampoo, porque meu cabelo não aceita muito shampoo, ele gosta mais só de condicionador. E depois vocês se lembram, né, que quando eu comecei a deixar o cabelo branco, quer dizer, tem gente que não lembra, então eu vou explicar. Quando eu comecei a deixar o meu cabelo ficar branco naturalmente, eu aboli o shampoo assim, não totalmente, né, quando precisa eu uso. Mas geralmente não, porque deixei de lado mesmo e comecei a andar, assim, uma forma mais natural de cuidar do cabelo. Tem mais vídeos aí no canal sobre isso, sobre o cabelo e como eu estava utilizando, como eu estava lavando o cabelo. Às vezes só com condicionador, às vezes só com água morna. Normalmente, meu cabelo não é cabelo grudento, que frita a coxinha, como tem gente que diz aí, né? O cabelo que frita a coxinha, não, não é nada oleoso, nada, 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 nada. Se eu lavar só com água, ele fica perfeitamente limpo, bonito, macio, gostoso. Às vezes eu prefiro lavar só com água. Mas quando eu passo algum produto assim, tipo o monovinhar, eu lavo ele com condicionador. E no meu condicionador tem monovinhar, lógico. Eu tiro um e passo outro, pois é. Pra ajudar a fortalecer o fio. Então o que aconteceu foi isso, tá? Explicando pra vocês que eu não usei no mês de agosto, eu não tive condições nem físicas e nem psicológicas pra isso, no começo de setembro também não. Então tá valendo a partir de 15 de setembro até 15 de outubro, né? Hoje é dia 20, foi o tempo só de eu parar aqui pra conseguir gravar pra vocês. Acabei de tirar a foto e vou mostrar pra vocês agora o antes e o depois, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, me procura no Instagram. O link tá aqui embaixo no ver mais. Aperto mais aí embaixo que aparece a descrição do vídeo. E aí vocês me encontram no Instagram, tá bom? Mas o geral é isso. Coloco geralmente num pote assim com biquinho, tá? Porque eu vou contando as gotinhas. E as gotinhas é quantas eu quiser. Tem dia que eu coloco 10 num produto, tem dia que eu coloco 5 no outro, tem dia... Não sei, vai variando, tá? Vai do meu humor. Depende do meu humor naquele dia. Então cada um sabe de si, né? Use como quiser. Então geralmente é assim. Coloco num vidrinho e vou usando. Esse aqui eu usei inteirinho e esse aqui menos da metade, tá bom? Então vamos lá. Vamos mostrar o antes e o depois agora? Então vamos lá. Esse é o antes. Pra quem não viu o primeiro vídeo. Ele tava bem despontado. Esse é o depois. É. Vamos colocar os dois juntos agora pra gente dar uma olhada? Então. Como eu tinha comentado com vocês, né? Eu achei que justamente por eu estar numa fase diferente, agora já completando 50 anos, que meu corpo já não ia dar aquele crescimento de 5, 6, 7, 8 centímetros de monovinhade antigamente, né? Realmente eu achei que encheu bastante, porque eu passo em todos os produtos que eu utilizo. Mas crescer, crescer, crescer. Não sei não. Tentei colocar a foto mais parecida possível, né? Assim, no nível, eu coloquei cotovelo com cotovelo, porque eu acho que eu tirei uma pouquinho mais pra frente, a outra pouquinho mais pra trás da posição que eu tava. Falei, vou juntar os cotovelo que dá tudo certo. E realmente deu. Mas eu noto mesmo que ele tá mais cheio, ele tá mais claro, porque eu peguei muito sol, muito sol, muito sol andando na rua durante o mês de agosto inteiro e praticamente setembro. Mas então, ó, o resultado foi esse. Pra mim, só encheu. Na verdade, verdade, assim não cresceu muito não. Mas a gente continua, né? Vamos aguardando até o próximo mês pra ver como é que fica, tá bom? Beijinho, então. Deixando sempre aqui com vocês que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Nós estamos nos finais dos tempos. Vocês têm visto as mudanças climáticas. E elas não são só mudanças, elas estão agora permanentes. Então aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.